Opa, e aí, tudo bem? Pronto pra continuar aí a nossa incursão pelas entranhas do Geek? Vamos lá, mexer de novo na pasta .geek E agora a gente vai fazer Garbage Collection E você vai entender o que o Garbage Collection faz, tá? O que acontece exatamente quando você tá rodando o Garbage Collection ali Então, lembra, eu tô na pasta Objects Ela é a pasta mais importante da pasta .geek Porque aqui é onde estão os dados de verdade, tá? Aqui que tem aquele monte de arquivo ali e tudo mais, beleza? Olha só, vou rodar um du sh ponto E você vai ver essa pasta tá com 64k Porque tem esses vários arquivos ali e tudo mais Vamos rodar aqui agora geek gc, Garbage Collection Rodei geek gc, ele reescreveu os objetos ali, comprimindo e tudo mais Du menos sh aqui e, ó, vamos pra 16k Só que se eu der um ls agora, veja só Cadê meus objetos? Eles sumiram, não tão mais aqui Mas se eu vier aqui e der um git log, você vai ver que o log ainda tá aí, ó Se eu der um checkout, você vai ver que eu consigo ainda Navegar pelo histórico, tá? Meus arquivos continuam sendo modificados conforme o histórico Então, ó, o Rigme agora, tá? Sem aquela última alteração que a gente fez, ok? Geek Checkout Task, né? Ó Vamos voltar pra onde estávamos Beleza, quer dizer, tá tudo funcionando Apesar de os meus objetos terem sumido O que aconteceu? Aqui nessa pasta pack O geek salvou pra mim dois arquivos aqui, tá? Um deles é esse idx Esse idx tem um formato binário aqui Do próprio geek, tá? Não tá com azelib nem nada disso, hein? Vou tentar abrir aqui Você não vai conseguir entender muita coisa O formato binário aí que o geek lê E ele é um índice desse outro arquivo aqui, ó Do .pack, tá? Esse arquivo .pack Ele contém aqueles meus objetos Mas pense duas coisas com eles aqui Primeira coisa que se fez ali Quando um objeto derivava de outro No histórico do geek, né? Eu modifiquei um arquivo e tal Ao invés de salvar o arquivo inteiro No .pack tá sendo salvo só o gift Só a diferença Entre o arquivo e o original Porque o arquivo não precisa ser autocontido Porque ele tá num pacote Que tem o original Então isso faz um bocado de diferença E além disso Eles foram concatenados ali Um depois do outro O que é o arquivo índice? É a lista dos arquivos que tem no .pack Com a informação a respeito de onde começa cada um Então se você vier aqui, olha só E fizer assim Geek Verify Index E apontar pra um arquivo desses aqui Não é Verify Index? Como é que chama o comando? É Verify Pack Sempre erro isso Ele vai testar se esse pack é válido Se eu mandar um "-v", ele vai me dar uma informação aqui Informação interessante Deixa eu abrir um pouco mais aqui Pra você entender Deixa eu abrir o help aqui do lado Aqui, help verify pack Aqui tá o output format Então olha só Aqui ele tá me dizendo que eu tenho O hash do arquivo Aquele identificador Seguido do tipo O que é esse arquivo Se era um comic Se era um blob Um arquivo Ou se era uma tree Lembra desses três tipos Que a gente viu no último vídeo Legal O tamanho O tamanho dele no pack Quer dizer que ele foi compactado Pra estar no pack E o offset dele Que é onde ele começa no pack Então é de fato um índice Se eu quiser ler esse arquivo aqui Lembra que esse pack pode ficar gigantesco O meu aqui é pequenininho Mas ele pode ficar gigantesco Tem repositório git aí Que o pack fica com gigabytes de tamanho Então se eu precisar ler esse arquivo aqui no pack Eu sei que eu vou começar lá na posição 2649 Então você não precisa ir lendo o pack sequencial Pra chegar naquela posição O git pode ler lá direto E lá na 2649 Vai ter esse arquivo Em formato zlib Em formato que você já conhece Qual que é a diferença Veja só que interessante Esse arquivo aqui 2302 Ele derivou do 11e04 O 11e04 está aqui Que derivou do 689c O 689c está aqui E não derivou de ninguém Ele foi o primeiro commit desse arquivo Isso aqui deve ser o índex O índex HTML Então quando eu comitei o índex HTML a primeira vez O tamanho dele era 3631 bytes Então esse é o arquivo original 3631 bytes Aí eu fiz uma modificação nele Que gerou esse arquivo 11e04 Esse arquivo 11e04 Ele é o índex HTML e mais código Mas o git salvou só o gif Então aqui ele está ocupando só 569 bytes Está vendo? E aí depois eu fiz mais uma modificação nele Que gerou esse arquivo 2302 Que é aquele commit no magic numbers Eu fiz umas modificações bobas Lá troquei uns magic numbers por variável Então o gif está só com 90 bytes Compactado está com 87 Quer dizer Está bem simples de montar Aqui o git tem a informação Esse número 2 também está dizendo Que eu tenho que voltar duas referências Para eu poder montar o arquivo Então se eu der um checkout aqui O git vai ler meu índice Ele vai ler esse arquivo do índice Ele vai ler esse arquivo E ele vai ler esse Vai restaurar esse primeiro Aplicar o gif desse Aplicar o gif desse E aí eu vou ter o arquivo inteiro ali Então isso aqui economiza um bocado de espaço A gente salva espaço para caramba Ao fazer esse negócio Lembrando que quando você está trabalhando num projeto Seu projeto tem um longo histórico Você dificilmente volta num commit muito lá atrás Volta Às vezes para lembrar como era Mas isso é raro Não é uma operação que você faz todo dia Então rodar garbage collection Vai fazer com que você tenha Até uma performance melhor Apesar de os objetos estarem otimizados Estarem compactados aqui Então se eu tiver que voltar num commit Lá do início do projeto O git vai ter mais trabalho Mas no dia a dia O que eu vou fazer aqui É eu vou vir aqui E vou editar o arquivo Ok? Fiz mais um commit ali, né? E aí olha como está a minha pasta de objetos agora Ok? O que é? Ela tem o blob desse meu novo arquivo Um desses aqui é o blob Ela tem o meu novo comic O C2 é o comic E um deles é a tri desse comic Então eu tenho três objetozinhos aqui só Quer dizer Quando você roda garbage collection Você está dizendo para o git Pega o meu passado e arquiva Daqui para frente O git vai continuar Trabalhando na pasta De um jeito quente ali Mantendo os arquivos ali Que é o que você vai fazer no dia a dia, cara Você vai voltar para o comic de ontem Para lembrar o negócio que você fez e tal Vai fazer merge com o negócio que trabalhou semana passada Não com o negócio que você trabalhou há seis meses atrás Então garbage collection é um negócio muito útil Muito legal Se o seu repositório git estiver ficando lento Se você está vendo que está sofrendo para voltar no histórico Para comitar as coisas estão demorando aí Roda git gc Um projeto muito grande Isso costuma acontecer Projeto pequeno não faz a menor diferença Então roda git gc E também se você está sem espaço em disco Roda git gc Faz um bocado de diferença Tem uns repositórios que a gente tem aí Que realmente ficaram bastante grandes Git gc faz um bocado de diferença Outros, mudei de ideia Não queria usar git gc E usei sem querer Então Estou aqui na minha pasta de objetos E ela só tem o pack E mais nada O que eu posso fazer? Eu posso tirar o pack daqui É a primeira coisa Ao tirar o pack daqui O git vai entender que esses objetos não estão lá Então eu vou mover esse pack para fora Dessa pasta Vou colocar ele aqui mesmo onde eu estou Em x.pack Então se eu vier aqui E der um git log Olha só O git vai me dar erro Falar Opa Está errado Eu não estou achando o objeto red lá O commit atual Não aparece para mim E eu não consigo recuperar o log Se eu não conseguir recuperar o primeiro commit Porque ele lê o log de lá Desses arquivos Agora aqui a gente vai fazer o seguinte Olha só Geek E aí tem um comando chamado Unpack Objects Lembra dele? Foi o primeiro comando Que eu rodei lá No vídeo de duas semanas atrás E eu falei para você Que ia explicar depois Então esse Unpack Objects Ele recebe na entrada padrão Um arquivo .pack Pack Pack file Uh Temos problemas Por quê? Porque eu movi meu idx E não meu pack Outra chance para mim Ele está reclamando aqui agora Do modo Que ele não pode Sobrescrever Aí Pronto Muito bem E olha só Estão ali Novamente Os meus objetos Lá na minha pasta pack Está vazio agora Porque o git não Se eu vier aqui E der um git log As coisas estão aí de volta E eu posso remover Esses arquivos Xpack e Ypack Porque o git não Não precisa mais deles Os objetos estão Descompactados Ok? Então foi isso que eu fiz lá Naquele primeiro dia Porque quando você faz um clone Você está entendendo Que você está trazendo um projeto Que tem todo um histórico passado E o git mantém isso Compactado para você Então para poder explorar A pasta Eu descompactei Foi isso aqui que eu fiz Foi isso aqui que eu fiz lá No primeiro comando No dia a dia Eu rodaria aqui Git GC E volto a ter só A pasta pack Desse jeito que usaria Beleza? Falamos de quase tudo aqui Faltou falar Da pasta hooks A pasta hooks Aqui é magia Aqui Tem bruxaria Acontecendo aqui dentro Dá para fazer Muita coisa Muito legal Talvez você já saiba Já conheça A pasta hooks Mas não é tema Desses nossos vídeos agora Nela você pode mexer Está bem documentado É muito útil Inclusive Se você achar Que é útil A gente fazer Um vídeo Ou talvez uma série De vídeos aqui Sobre hooks do git Deixa um comentário Deixa um comentário Se a gente achar Que o pessoal Realmente se interessa Quem sabe a gente se anima E faz aí Vídeos sobre os hooks do git Beleza? Espero que você tenha gostado Dessa série Me diverti fazendo aqui Coisas curiosas E continua seguindo A gente vai continuar Pondo nessa playlist aqui Truques Dicas Coisas curiosas Do mundo da programação Beleza? Valeu Tchau Tchau